No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e vamos falar sobre reforços no Grêmio, vamos falar sobre o nome de um lateral esquerdo muito querido pela torcida e que este lateral também gosta muito do Grêmio, gosta do carinho da torcida. Eu estou falando de Wendel, temos informações atualizadas de hoje sobre o jogador, mas antes quero lembrar vocês que não garantiram ainda o manto tricolor, a camisa nova do Grêmio com personalização Douglas Costa e tudo mais. Tem a loja KR Sports que está vendendo com um super preço e ainda nos deram um cupom de desconto, olha só, o cupom se chama no tag, vai estar na descrição o link, clica ali mano e garante o teu manto, está acabando em todas as lojas na Grêmio Mania, já acabou, já acabou em várias lojas mano e a KR Sports está ainda vendendo, então compra lá, preço muito bom mano, muito bom de verdade e garanta né, por favor né, por favor garanta que é a camisa do Douglinhas. Vamos lá então gurusada, vamos falar sobre o Wendel tá, primeiramente eu vou colocar aí pra vocês na tela um vídeo onde o Wendel respondeu a uma entrevista né, onde ele foi perguntado sobre o retorno dele ao Grêmio, essa entrevista foi no ano passado pela Fox Sports, beleza? Do lado futuro, lado da frente, daqui a muitos anos, você tem 26 anos, tem muita coisa ainda aí no futebol europeu, mas é verdade que você e o Douglas Costa, vocês é num bate-papo e tal, combinaram, pô um dia, nós vamos jogar junto lá no Grêmio e tal, e que a sua prioridade, caso você volte pro Brasil, é o Grêmio mesmo? Você quer jogar no Grêmio de novo, é isso Wendel? Ah, na verdade foi um jogo da Bundesliga aqui, o Douglinha tava acabando com o nosso time, a gente saiu perdendo por 1x0 e no vestiário a gente se encontrou né, então a gente brincou um pouco, eu falei, vamos votar nós dois juntos aí pra jogar no Grêmio novamente, quem sabe nós dois fazendo o lado esquerdo ali do Grêmio. Sim, sempre foi minha prioridade, minha primeira opção se eu voltar ao Brasil um dia vai ser o Grêmio, claro, um time que me acolheu muito bem, a torcida sempre me abraçou, sempre gostou do que eu fiz, então o Grêmio sempre vai ser a primeira oportunidade. Aí ele brincou, é, eu vou votar primeiro que você, eu falei, quem sabe a gente não pode votar junto, então é uma possibilidade, sempre aí torcendo pelo Grêmio e torcendo que o Grêmio vai muito bem nas competições. Ó, e graças a Deus eu consegui fazer, é, seis meses muito bons no Grêmio, é, é, jogando a Libertadores no Campeonato Gaúcho e alguns jogos do Brasileiro, que me rendeu chegar aqui em um grande clube da Europa, eu acho que foi uma passagem curta, mas bastante proveitosa pra mim e acho que fiz um grande trabalho lá e espero um dia poder voltar e não dar o título que, que eu não dei na primeira passagem. Ele tava com 26 anos, agora ele tem 27 e o seu contrato vai se encerrar aí no ano que vem, lá com o Bayer Leverkusen. E hoje, segundo aí informações do FBI Tricolor, uma página lá no Twitter parceira do canal, eles levantaram aí de uma entrevista, uma live, né, que foi feita com o Cesar Fabris, que é grimistão também, repórter lá na Rádio Grenal, onde o Wendel participou e falou que, atualmente, né, ele tá no Bayer Leverkusen da Alemanha, e ele disse o seguinte, que vai fazer a força possível pra voltar pro Grêmio no ano que vem, que é quando termina o seu contrato com o clube alemão. Cara, ele mesmo falou isso, ele tem 27 anos, o contrato vai até dia 30 de junho do ano que vem, com o Bayer Leverkusen. Cara, e como a gente já mostrou na entrevista anterior, que saiu no ano passado, ele é muito amigo do Douglas Costa e eles já falaram sobre voltar pra jogar juntos no Grêmio. E lembrando que o Douglas Costa vai ter um ano de empréstimo, mas o contrato, né, após terminar o empréstimo, ele vai ser contratado pelo Grêmio e vai ficar aí dois anos e meio no Grêmio. Então, ano que vem, podemos ter Douglas Costa e também o Wendel de volta ao Grêmio. E o Wendel disse que, apesar da passagem curta no Brasil, ele só joga no Grêmio, que é o clube que é a mesma história do Douglas Costa e que esperamos que se concretize de fato. O Super Grêmio é muito mais real do que a gente imaginava. Comentem aí embaixo se vocês aceitariam o Wendel de volta. Se vocês, cara, sério, eu sei que, ah, mano, a gente queria pra esse ano, né, tudo mais, mas, velho, se vier pra ano que vem já tá sereno demais, vier pra Libertadores, cara. Se ele vier pra Libertadores ano que vem, tá top demais. Eu acho que a gente consegue ir levando ali com o Diogo Barbosa, o Guilherme Guedes retornando, o Bruno Cortes ali entrando de vez em quando. Porque, pelo menos, o Bruno Cortes é bom pra grupo e também não é dos piores, né, gurizada? Eu também, cara, eu sei que, ah, chega ali e não consegue cruzar direito, mas ele já foi muito importante pelo Grêmio e ele merece todo o nosso respeito. Fechou? Gurizada, se inscreva no canal, deixa o like, quando tiver mais informações, colocarei aqui no vídeo. E é isso aí, tamo junto, um abraço, fui!